Música Salve, salve gente amiga, estamos em mais um Sexta Fora e hoje com o meu grande amigo da antiga, ó, da antiga mesmo, hein, amigão brother, Marcos Kinder. Ó, hoje é minha sempre, né. Tá na cara, é pra você. Muito legal. É bom relembrar, né cara. Muito bom. A gente já tem história pra contar, né cara. Aqueles bailes gospel, né, a gente que fundou isso aí, né. A gente que começou com Salvação. Tem uma rapaziada aí fazendo um monte de... A gente tinha que pegar essa grana aí. É verdade, era nossa, né. O Legário Maciel. O Legário Maciel. Com o... O Manga, né. O Manga, exatamente. Pois é, acabou. A gente começou toda essa movimentação. É verdade. Começava contigo com Salvação. Sim. Né não? Sim. Era legal pra caramba. Vem a mim. Vem vender. Deixe seus pecados pra trás. Muito bom. Muito bom. Renasso. Kinder, eu vejo você no Instagram, assim, em vários projetos. Cara, fala um pouco do que você tem feito. Ah, galera. O Kinder, vocês sempre veem por aqui. O Kinder com uma musicalidade muito legal. Tem uma carreira musical muito bacana. Mas o Kinder, como baterista, como músico, como cantor, como ministro de louvor, tem vários projetos. Eu queria que você falasse um pouco. Eu vi você com uma banda com o Lenilton, o Val Martins, o Quiluche. KSL Vira. KSL Vira. Chega desse negócio de batera lá atrás. É, batera na frente. Chega de botar a azeitona lá em para da galera. É brincadeira. É brincadeira. Mas tá bacana. Tem esse projeto meu novo. Você sabe que tem uma polêmica com o Thales em relação a isso, tu tá ligado? Não. Não. Ele numa entrevista. De azeitona? Não, de batera. De batera? De batera. Que ele falou... Falar do Thales e de polêmica é um negócio reticente no nosso meio, né? Mas houve uma polêmica com ele que ele falou que o filho dele tava tocando batera. Ele falou, meu filho, vem aqui pra cantar. Seja um batera que canta. É, vem pra frente. Que negócio de batera fica muito lá atrás. Aí tem uma polêmica também com ele em relação a isso. É, pois é. O batera fica lá atrás. Fica lá atrás, né? Mas você é um batera que canta. Pois é, por isso que eu já coloquei. Agora nas minhas administrações, você sabe que é eu que toco batera e canto, né? A batera fica lá na frente. As meninas ficam lá atrás. Já fica, né? Música é fogo, né? Música é fogo, né? Já quer pintar lá. Já quer dar um brilho, brilhar um pouco. Uma brincadeira. Como é isso? Como é lidar com... E fala de outros projetos, Kíder. Você tem esse... Tem esse do KSLV. Tem um novo agora, né? Com cheirinho de tinta ainda. Que é o quarteto Amigos do Reino. Amigos do Reino. Que é... É aquele que tem lembranças do passado? Sim. Muito legal. A gente tá resgatando músicas dos anos 80 e 90. Vencedores por Cristo. Clássicos, né? Da música cristã. Legal. Legal. Regravamos agora o De Todas as Tribos. Eu vi. Música do Guilherme Ké e Jorge Camargo. Eu vi. Dá uma canjinha. De Todas as... É. O grave tem que vir, né? Porque o cantor é fogo de todas as... Não. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Rendito seja sempre o Cordeiro, filho de Deus. Era um show fozinho, né? Que eles... Fiquei feliz. Jorge Camargo e o Guilherme. Legal. Vencedores. Mandaram uma mensagem pra gente e tal. Poxa, não. Vai lá. Vai ser bacana. Estamos felizes, né? Com esse primeiro vídeo que a gente vai lançar agora. É legal. É legal esse resgate, né, Kinga? Pois é, rapaz. Tá... Eu acho que a música mundial tá meio engraçada, né, Linka? Assim, não é só a música cristã. Engraçada em que sentido? Tá meio ruim. Ruim, né, cara? É, assim. Eu falo ruim porque tá muito eletrônico, né, cara? Assim, é um lance orgânico. Muito frio, né? É, muito assim. Perde um pouco aquela... Aquele pessoal pulando, né, cara? Tal, assim, aquelas músicas... A questão poética também, a letra tá meio... Tá meio engraçado, pessoal. E a gente... É um desejo que eu tenho de muitos anos de... Eu já faço isso nos meus discos, né? Sim, sim. Sempre os teus discos têm uma releitura, é. Agora, com esse conjunto aí, com os amigos, a gente quer resgatar isso. É tipo um... Um dirt loops, né? Uhum. Cristão, né? Legal. Não quero me comparar com aqueles caras lá, mas... Jogar, né, um arranjo novo e tal. E resgatar essas músicas que foram... É... São clássicos, né? São verdadeiras... Poesias, né? Verdade. E eles têm o quê, assim, de uma coluna da formação da música cristã no Brasil. É verdade. Né? Sim. Eu acho bacana valorizar e... E, assim, dar o devido valor no sentido de regravar e de trazer pra nova geração, perceber que há uma riqueza do pioneirismo, né? Pois é. O Brasil necessita disso, né? Necessita. Não, não... Lá fora, lá, os caras, o Undercraut, né? É, o Undercraut, né? Caramba, milhões de homenagens, né, cara? Os caras lá fazem vários, é... Como é que é? Tributos, né? Tributos, né, cara? Pra esses caras. É que no Brasil, né? As pessoas... São esquecidas, né? E os caras são colunas, né? Colunas, porque... Assim, sempre quando eu falo aqui, outro dia eu tava comentando sobre o seu nome, apresentando um clipe, esse tá na cara, e lembrei da... Grande figura que era o seu pai, que eu tive o prazer de conhecer, de conviver também. Eu tenho um elogio dele no Orkut guardado, assim, imprimi, guardei, é, um elogio dele, que ele era um cara muito generoso. Mas caras como o teu pai, assim, que a gente via o pioneirismo de quebrar pedra, às vezes a galera não tem noção, né, cara? É, pois é. Como era difícil, né? Eu me lembro do teu pai valorizando, por exemplo, você como criança devia ver isso, valorizando as novas bandas, valorizando essa coisa da instrumentalização elétrica, da coisa do avanço musical. Porque lá atrás, lá atrás, a nossa música também era meio pobre, cara. Era meio. Era uma coisa só de traduções e era muito, assim, erudito. Não tinha uma coisa da nossa cultura, assim, do brilho da nossa cultura nas igrejas. O teu pai foi um dos incentivadores e essa música, às vezes, a galera tem dificuldade de relembrar e de dar valor, né? Pois é. Hoje tem muitos caras aí empunhando guitarra, mas não sabe que teve um Janires que brigou muito pra empunhar uma guitarra, né? É, a questão de batera, né, que não tinha bateria nas igrejas, né? Não tinha, não tinha. A questão do próprio lance do meu pai, a questão dos eventos, né? Sim, é, dos grandes eventos, na Quinta da Boa Vista. Pois é, ninguém sabe, assim, poucas pessoas sabem, da família mesmo, o que que ele fazia pra organizar isso, né? Aquele negócio de Quinta da Boa Vista. Eu lembro que antes da morte dele, a gente conversou, a gente conversou muito. Tipo, um ano antes dele morrer, como é que ele fazia os eventos, ele, tipo, pedia uma grana, os cantores, não, você quer cantar lá? Tudo bem, mas precisa dar uma grana pra viabilizar, pra gente ver som, que não sei o que. E hoje, né, as pessoas veem o lance tudo armado, nem imaginam como é que era. O trabalho que dava, é. Mas legal, agora tem também o teu trabalho, né, o teu lance como cantor e tem o teu lance como músico. Fala um pouco de como tá caminhando essas áreas também. Porque você é um cara no nosso meio, eu tenho um orgulho de falar assim, sou amigo do Kinder. É, porque o cara, o Kinder é um dos maiores bateristas do Brasil, cara. O cara que toca com o Ed Motta, tocou com o Gabriel Pensador, Black Rio, cara, me lembro de ver o que... O Ed é... É, eu me inspiro, né, cara, no Ed, porque o pessoal fala que o Kinder é aqueles comentários do YouTube, eu não vejo muito, não, né, que mesmo quando o pessoal pega pesado comigo. É, né. O Kinder é o Ed Motta gospel, né, de não sei o que, e tal. Ele deveria... O Kinder, ele imita muito o Ed Motta. Ele deveria ir na onda dele. É, até isso, né. É, a gente vai pro break, mas a gente volta já, já. Já, rapidinho, cara. Qual é a trilha do break, é qual, hein? Tem que fazer essa trilha. Tem que fazer essa trilha, né. É. Cara musical, violento. A gente vai pro intervalo rapidinho, a gente volta com o Kinder falando sobre música, sobre carreira, claro, vida cristã, a gente volta já. Não vá dizer que eu só sei... Legal, estamos de volta, e eu aqui com o meu amigo Marcos Kinder. Poxa, né, aos papos. Aos papos, é muito bom, sempre rever o Kinder. Eu tenho o maior orgulho, ele tava falando no primeiro bloco, o maior orgulho de falar, bom, o Kinder é meu amigo, cara, esse batera, isso é isso, é um dos maiores bateras do Brasil. Agora, aí existe, a gente tava comentando sobre isso, sobre as críticas, comentários. A gente já tá alguns anos nisso, Kinder, eu acompanho você, tua carreira, a gente com o desenvolvimento musical, ainda existe muito preconceito do fato de você ser um músico e defender o seu salário, defender o seu sustento, de uma forma secular, da mesma forma que um médico, da mesma forma que um pipoqueiro, da mesma forma que um usineiro, da mesma forma que um artesão, que um pintor. O cara não chega na casa e fala, pô, essa casa mora crente, então eu vou pintar. Não, aqui não é de crente, então eu não vou pintar. Ou um cirurgião plástico, ele fala, vou te operar. Não, mas você é crente. Ou o paciente fala assim, cirurgião, você é evangélico pra me operar? Agora com músico, ainda existe esse negócio, cara? A igreja, né, a igreja fica sabendo que a gente toca lá fora. Eu tenho um trabalho, né, eu tenho um ministério, que eu ministro também nas igrejas e tal. Aí fica aquele, não vamos saber o que ele tá fazendo, né. Aí fica sabendo que eu toco lá fora ainda. Até também a própria história, né, a minha história lá fora, no meio circular e tal. Existe ainda, é triste, né? É triste, né? Muito triste. Como é que você lida com isso, Kimber? Às vezes você chega num lugar, aí vem aquela entrevista antes, né? Eu já passei por isso, cara. Eu faço de vez em quando. A gente chama no gabinete, assim, aí começa, você vem da onde? Você não sei o que, você, e aí, qual é a sua, não sei o que? É aquele interrogatório. Aquele interrogatório, é. Na maciota. Na maciota, é. Como é que tu lida com isso? Hoje eu tô só agradecendo a Deus, Senhor. Obrigado pela oportunidade que eu estou aqui. Assim, orando por eles, né, cara? Por esse tipo de pessoa, né? Pra Deus colocar mais amor e que ele possa entender mais Deus, né? É, verdade. Isso, né? É triste, mas fazer o quê? A gente tem que lidar com isso. É, tem que saber lidar. Tem que saber. Musicalmente, assim, agora falando do teu ministério, como tá tua cabeça em relação a... Tem um projeto que é o Batera e Voz, não tem? Sim, é um projeto que agora tinha meu batera, agora é eu que tô tocando batera e ministrando, né? Cantando e tal. Sim, sim. É solo. Tem banda, tem banda, tem banda. Não tem os músicos, é a mesma coisa, só o batera que ficou triste, né? Ficou triste. Quem é que você teve que sair? Ficou triste. Alô, Rafael, beijo pra você. É um amigão e tal. Inclusive, o Rafa... O Rafa queria estudar comigo, né? Ele era teu aluno. O bateria era meu aluno, a história é muito bonita, né? Acho que cabe até eu falar aqui... Claro, claro. Ele queria estudar comigo, mas ao mesmo tempo, ele já tava desanimado por não ter a região onde ele morava, não tinha oportunidade de ser músico e tal. Aí eu falei com ele, porra, rapaz, você já toca bem, cara. Vamos fazer um lance comigo aí, fazer um teste aí, vou mandar umas músicas pra você. Aí, através disso, dele tá tocando comigo, que ele começou a... ele virou realmente um batera profissional. Que legal, que manejo. E hoje vive disso, né? Que legal. Isso é bacana. Muito, muito, muito. E é isso, eu me nicho, agora eu toco, a batera fica na frente. E eu canto e toco, né? Os meninos ficam um pouco atrás, assim, só pra dar aquele... É fácil, né? Tocar e cantar, a batera, né? É, tem que ter aquela coordenação, né? É fácil. Aprendi na Black Rio. Na Black Rio. É, na banda Black Rio, né? Na época, eu cantava umas músicas lá e tal, o menino não podia cantar. Não era o trick? É, o trick, né? Tempo do trick. Tempo do Cabo, Cláudio Rosa, né? Isso, isso, isso. Sim. E eu cantava umas músicas lá. Era difícil, porque tinha o clique, né? A galera que não sabe aí, tem um clique lá, que você toca, acompanha o computador, né? Com um monte de coisa. Era o clique. Que o William Magalhães adora. Basta o teu olhar. É um monte de coisa. Um monte de coisa. Isso me deu a... A cancha, né? É. O baile. O baile. De cantar e tocar, né? Então, o Arthur também botava pra cantar. Tocando, isso vai botando pilha, né? É. Aí você fica meio... Dá aquela liga ali do... Das mãos com a... Com a voz, né? Mas não é pra qualquer um, não, Kinder. Não é pra qualquer um, não. Tem gente que toca bem, mas não consegue cantar junto, não. Já perde o tempo, né? Não perde o tempo. Aí o cara se concentra em cantar e é... É, pois é. O cara faz... Aí aqui fica meio medito. Atrasou, é. Já foi. É, foi ali. O Kinder, ele é humilde assim, mas é um cara muito fera. Tem uma genialidade, realmente. Obrigado, querido. Cara, me fala dessa lembrança, você falou do Rafael, eu fiquei com uma curiosidade. Você lembra do tempo, eu me lembro, você pequeno, tocando no Complexo Jota? Complexo. Mas ali teve uma fase que você, tipo assim, profissionalizou legal e começou a ser visto de uma forma como um profissional de batera, assim, da elite da música nacional. Tu lembra dessa primeira oportunidade, assim, quando veio o convite de você tocar profissionalmente e de alguma forma teu pai falar, não, meu filho, vai. Porque eu me lembro do teu pai muito incentivador de você tocar, mas de repente na carreira gospel. Tu lembra de algum momento desse início de fase de profissionalização como baterista, o olhar dele e o teu sentimento, assim, cara, pô, graças a Deus eu tive essa oportunidade. Dessa mesma forma que você falou do Rafael, tu lembra do teu momento, assim? Ah, lembro. Até, e o meu pai é com o lance ao contrário, né? Porque ele, ele, meu pai é o lance da evangelização mesmo lá fora, né? Aham, aham. E eu meio que com medo, assim, né? Sim, sim. Porque aí pintou alguns convites seculares já, antes, né? Depois do Complexo ali e tal, eu lembro que eu fui tocar com a filha do Carlos Lira. Sim. A Kay Lira, né? A Kay Lira. E aí a gente já tava, aí, tava tudo ali, o Carlos Lira junto ali, né? A gente começou a fazer show também junto ali. E eu, aí eu falei, vou, pai, se a gente começar a tocar aí fora aí da igreja, eu falei, legal, é isso mesmo. O melhor tá lá do que tá aqui dentro da igreja. Tem que ser luz lá fora mesmo, sal lá fora. Aí, meio que, meu pai era muito, assim, seco, né? É. Quando ele era meio seco. Muito reto. Ele era, tinha muita coisa, fazia muita coisa, não tinha tempo de ficar muito com a família e tal. Mas aí, depois, mais tarde, eu fui entender isso, né? As frases que ele me falou, as conversas curtas, mas de muito conteúdo, né? Isso serviu pra mim, assim, como músico cristão lá fora, sabe? Sim. De ter uma posição, sabe? De ter um testemunho lá fora, né? Sim, sim, sim. É, que venha impactar as pessoas lá fora. Onde eu fosse, tinha uma marca de Jesus ali, sabe? A tua história, cara, me dá muito orgulho de te conhecer e ver como Deus foi generoso na tua vida. Porque você, da minha geração, assim, é um dos caras mais destacados, assim. Eu sempre vi o Kinder de uma forma muito, assim, um legado que teu pai deixou na tua vida. E é muito bacana. Que conselho a gente tá chegando no final? Que conselho você daria pra essa galera que tá começando o nosso... Cara, hoje as coisas mudaram tanto, né? É, pois é. Cara, mudou tudo, cara. O mercado, assim, gigante. Coisa que não era. A internet. É, os músicos, assim, então, a maneira que você, do teu olhar, pro cara que tá começando agora, pro cara que tá se envolvendo agora, qual conselho você daria, Kinder, assim, se você tivesse que sintetizar, ó, isso aqui é muito importante. Isso aqui é inevitável pra que Deus te conceda o privilégio de estar em lugares importantes. Qual conselho você daria? Eu recebo muitos e-mails, assim, todo mês, muitos. Muitos, né? Assim, de essa pergunta aí, sabe, de, poxa, eu tô... Teve um agora que eu recebi um pouquinho, ó. Eu tô largando a faculdade, cara. Porque tá dentro de mim a música. Sabe, eu falei, olha, rapaz, nesse tempo aí, nesse tempo de crise aí... É duro, né? A parada é dura. A música no Brasil é muito difícil. Muito difícil. Eu digo hoje, Lino, porque o meu nome... Você conhece a minha história? Sim, conheço. A minha insistência, eu diria assim, de fincar o que Deus me deu na carreira como cantor cristão. Não, e conheço também, e conheço também, Kindler, a sua família. Eu conheço a sua preocupação como um líder familiar, conheço a Cris, conheço a sua filha. E isso é sempre uma preocupação no nosso meio, e eu sei que você preza por isso. E eu digo, assim, pra essa galera que quer ingressar nessa onda, principalmente músicos cristãos, que, de repente, não tem muita oportunidade dentro do mercado cristão e tem que partir pra fora. Assim, a coluna tem que ser Jesus. O primordial. Eu conheci tanta gente que... Tantos amigos que foram da igreja, que foram tocar lá fora, que não deu certo. E acabaram sendo destruídos, né? Pelas situações e tal. Mas o cara que quer insistir, quer entrar na carreira, eu digo que o meu nome, um exemplo disso, sou eu mesmo. Que o meu nome não é Marcos Kindler, é Perseverança. Pra você começar na música e continuar, você tem que perseverar. Se você não perseverar, as negatividades vão começar, vão te empurrar pra trás, você vai desistir. Eu digo hoje que o meu nome é Perseverança. Eu tô até hoje por causa da minha Perseverança. Sempre muito bom estar contigo. Prazer, velho. Deixa eu abençoar. Que bem. Deixa eu abençoar vocês aí. A gente volta pro estúdio com mais musicalidade desse cara feríssima, Marcos Kindler. Bota os... É essa que vai. É essa que vai. Legal, obrigado pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço ao grande Marcos Kindler. Grande brother. Ele dá sempre uma contribuição muito bacana ao conteúdo da nossa programação. Pra gente sempre, pra mim particularmente, o orgulho ter esse cara como amigo. E sempre como um dos grandes nomes do nosso meio. Espero que você tenha gostado. Saiba sempre que Deus é bom. E a sua misericórdia, ó... Dura para sempre. Eu fico com a dica do Kindler acerca da persistência. Tem coisa que a gente começa a entender que o Senhor trabalha a nossa paciência, sabe? Trabalha a nossa capacidade de confiar nele. E você persistir naquilo que você entende como promessa de Deus na sua vida. Às vezes é algo fundamental pra que as coisas aconteçam. Até pra que Deus perceba a forma... Da onde está a motivação do seu coração. Que Deus possa te abençoar muito. Super valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.